Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos falar sobre as medidas de tempo, tá bom? Então, assim, é uma coisa que nós fazemos todos os dias na nossa lousa e a gente, só que a Tia Lê nunca tinha falado assim pra vocês, que a gente media o tempo dessa forma, tá bom? Então, o que a gente faz todos os dias na lousa? Que a Tia Lê coloca a data pra vocês. A data hoje, 31 do 3 de 2020. Então, quando a Tia Lê coloca lá na lousa pra vocês, a Tia Lê pergunta, o que é esse dia aqui? O que é esse primeiro número? É o dia, esse aqui do 3, mês 3, janeiro, fevereiro, março, 2020, o ano. Aí, vocês falam assim pra Tia, né? Tia, quando vai mudar aqui? Nem um mês vai mais do que 31. Então, amanhã já vai mudar. Vai ser 1, aqui mês 4. Qual que é o mês 4? Janeiro, fevereiro, março, abril, tá bom? Então, olha só, vocês aqui estão medindo a passagem do tempo. O que mais a gente usa pra medir o tempo? Os dias da semana, os meses e o ano. Os dias da semana também, todos os dias, quando a Tia Lê coloca a data na lousa, a Tia Lê pergunta pra vocês. Quem sabe o dia que é hoje? Hoje é terça. Ontem foi o quê? Segunda. E depois? Amanhã vai ser qual dia? E assim, todos os dias nós vamos relembrando, certo? Então, sobre esse assunto, vocês têm atividades na página 62 e 63 para responder. Mas, na página 63, vocês precisam de alguns dados que estão no caderno de vocês, mas que o caderno, na verdade, ficou no armário, certo? Então, eu vou falar pra vocês as datas de aniversário que tem aqui na minha lista, pra vocês poderem fazer atividade, tá bom? Então, vamos lá. Então, com base nessas informações, vocês vão conseguir fazer responder. As perguntas que tem na página 63, tá ok? Um beijo. Até lá. Tchau.